E aí, Chiquinho, assim, como é? Como é que vai ser? Então, vai ter muitas pessoas no casamento, a igreja vai estar lotada e vai ter muito bolo e cumbi. Olha, se tu quiser, eu posso até cantar na hora que tu for entrar. Eita, a música do Titanic. É, é, é. Ah, mas isso vai ser um arraso. Chiquinho, e as cumbi dos cumbis e pep? Então, olha, vai ter dois bolos. Eita, dois, hein? Dois bolos. Não. Desse tamanho, ué. Eita. É, porque é um para cada noivo, para eu e para a noiva. Um para eu e um para a mulher. É, vai ter salgado, vai ter pastel e vai ter doce, vai ter tudo. Mas assim, tu não vai nem me revelar assim quem é, moleque, eu estou tão curiosa. Ah, eu não sei se eu revelo, sabe? É porque eu fico meio assim para revelar, sabe? Não, Chiquinho. Eu estava pensando em revelar só no dia do casamento, sabe? Mas eu não sei, sabe? Aí a minha curiosidade vai crescendo. Tá, eu vou contar e vamos embora. Aham. Sabe quem é? Quem? A Frodita. A sobrinha de Pacurinha. Ela mesmo. Ai, meu Deus, aquela mulher ficou viva três vezes. Misericórdia. Maninha. Oi, Chiquinho, estou aqui. Olha, eu já fui lá com o Bilu rapidinho e já preparei tudo. O casamento vai ser um arraso, mãe. E é, Chiquinho. Eu estou feliz, Chiquinho. Tá, estou feliz. Aliás, eu senti muita falta de você, mas eu quero que você seja feliz, Chiquinho. Não, é. O banco já vou para a casa nova. Olha, está aqui dentro. A mulher é estruturada. Eita, Chiquinho. É, mas é um arraso mesmo. Eu já falei com os padrinhos, está tudo certo. Tudo certo. É. Agora, Chiquinho. Aham? Eu não conheço a noiva ainda. Você não me falou muita coisa dela. Você não trouxe ela para eu conhecer ainda. É porque, na verdade, mãe, é porque, na verdade, a noiva pediu para não revelar quem era ela. É um casamento misterioso. E é. Mas, Chiquinho, mas entre mãe e filho não pode ter esse segredo. Eu preciso conhecer essa noiva. É verdade, né, mãe? É, sim, Chiquinho. Você é meu filho. É bom falar, né? É. Olha, sabe quem é? Sim, diz. Diz aí, vai. É a Afrodita, a sobrinha de Bacurinha. É quem, Chiquinho? Ela mesmo. Fala, meu Deus. É. Chiquinho, pelo amor de Deus. Chiquinho, essa mulher já ficou viúva três vezes, Chiquinho. Três vezes o marido dela passou dessa vida para a menor. Foi mesmo? Chiquinho, tem coragem, Chiquinho, de ser o quarto, Chiquinho. O quarto de quê, mãe? O quarto que passa dessa família. Vixe, Maria. Não, Deus é mais. Ave Maria, Chiquinho. Ô, gente. Chiquinho, esse casamento não pode acontecer. Por quê, mãe? Porque não pode, Chiquinho. Vai ter dois bolos. Chiquinho, essa mulher já ficou viúva três vezes, Chiquinho. Vixe, Maria. Mas é coisa passada, não? Isso aí. É coisa passada, Chiquinho. Se você for o quarto. É coisa de se pensar, né? É, Chiquinho. Tu pensa bem, Chiquinho. Ô, mãe, eu acho que eu vou cancelar. Chiquinho, pense bem. Olha, não diga que foi por causa de mim. Pense por você. Por quê? Três vezes, Chiquinho. Três maridos dela já passou dessa vida. E se você for o quarto, Chiquinho, como é que eu vou ficar, Chiquinho? Eu só tenho você, Chiquinho. Mãe, eu vou lá falar com ela, eu vou desistir. Na verdade, eu vou colocar outro no meu lugar. É isso aí, Chiquinho. Vai lá. É, eu vou colocar outro no meu lugar. Que livra dessa, Chiquinho? Muito bem que ele toma meus conselhos. Meu Deus do céu. Chiquinho não pode casar com uma mulher dessa. Eita, mas tá alegre. Por que tu ficou? Diga, rapaz. Arrumou namorado, agora pensa numa capa. Por quê, rapaz? Bonito, assim. Eita, arrumou namorado, foi? Estou dizendo aqui, assim, que arrumou namorado agora, que é bonita. É uma gatona. Tu tá alegre, todo sorrindo, todo mundo. Estou alegre demais, velho. Aí tu vai pra ver ela agora, é? Eu vou pra lá. Agora mesmo? Agora mesmo. Nossa, olha. Por isso que tá assim bonito. Mas não tô bonito, não. Tá bonito. Poxa, tá bonito, mas vai ver a namorada, não tá cheiroso, não. É que agora. Peraí, peraí, peraí que eu vou resolver o problema. Eu vou esperar só um pouquinho. Já vai resolver, velho. Já vai resolver. Eu não botei até noquinho. Pronto, agora vai resolver o problema agora, Teleto. Quero mesmo ver agora o seu cheiroso, bonito e cheiroso, ó. Tá. Eita. Agora vamos embora. Cheiroso, né? Acho que quer também. Pouquinho, Zé. Pouquinho. Pronto. Tá. Agora sim. Agora pode ir. Eita. Agora sim ele tá cheiroso. Eita. Você não tava, não. Eu guardava perto. Tá bom, depois eu passo lá, mas é? Quando ele chegar. Isso. Tá bom, tchau. Ô, Chaminha. Oi. Eu nem te conto. O que foi? Que ele tava arrumando a namorada, rapaz. Eita. De novo? Tem sorte, não? Também essas namoradas do Teletampo são tudo sem futuro. Porque toda semana ele arruma uma namorada. Mas tem sorte, rapaz. Arruma uma namorada. Mancha, imagina. Pelo jeito, tu foi só Teletampo, não. Eu sei, Chaminha. Porque você tá com perfume de mulher. Agora que eu vou. Agora dá noço. Quem é, Zé? Quem é? Eu vou explicar. Quer que explique? Não dá tempo de explicar, não. Porque eu já tô vendo na sua cara que você vai mentir. O que é que você enjuta essas coisas, Chaminha? Vai vendo a vizinha. Ah, não sei o que, não sei o que. O Magal colocou nele o perfume. Deixa de ser mentiroso. Que Magal não vai estar colocando perfume tudo. Fica aí. Espere só um minutinho. Eu já vou. Agora pifou. O que é, Chaminha? O que é? Não é dessa que você gosta? Agora pifou. Vai pra lá. O que é, Chaminha? Zé vai viajar, é? Vai viajar no mundo aí pra fora de casa. Chega com o perfume das paliceiras da rua e inventando mentira. Ô, Chaminha, que conversa é essa? É, inventando mentira. Foi Magalha que botou aqui, Magalha que nada. Só dá pra mentir. Chaminha, foi, Chaminha. Foi eu. Eu fui botar o perfume Teletumbe. E por que tu não me disse logo? E eu ia adivinhar que eu ia botar sempre pra fora por causa de um perfume? Tu vai atrás, mas que ele vai pra longe. Eita, meu Deus do céu. Que situação. Eita. Meu Deus do céu. Tá dentro. Eu devia não ir agora. Devia não ir embora mesmo. E por que não vai? Você desse jeito... Você não vai pra canto nenhum. Você vai pra dentro de casa e vai lavar aqueles pratos. Qualquer hora eu vou e não volto mais. Passa pra dentro. Passa pra dentro. É porque ele mente demais, Magalha. Ele mente tanto que quando fala a verdade eu não acredito. Mas dessa vez o coitado tava inocente. Mas ele de inocente não tem nada. Inocente ele não tem nada. Eu vou atrás dele pra ele botar aqui pra fazer a canto. Tá mesmo. Vamos. Cada um que esses homens aprontam, porque a pessoa fica até desconfiada. Até quando não existe nada. Isso mesmo, Teletumbe. Tu tá fazendo o quê? Tá fazendo nada, né? Então vem tomar o café mais de aqui, rapaz. Aqui no meu espelho de água. É uma sombra, se tu vê. Vem ou não vem? Eu agora não posso sair de casa não. Porque o Xaninha não deixa não. Isso que eu vou beber, eu vou atrás das gatas. Vem mesmo. Tô esperando, viu? Vou preparar o café. Valeu! Eita, Teletumbe. Eita! Tô com o cafézinho com o Zé. Ó, Zé! Ó, cheguei! Eita! Cheguei na hora boa, depois do café, né? Tomar um cafézinho, rapaz. Você vai lá agora. Agora mesmo. Eita! Gosta de café? Gosto, sim. Eita, Teletumbe. Eita, Teletumbe. Teletumbe. Eita! Oi, Xaninha, tô aqui, minha filha. Cadê tu? Tô aqui. Tô aqui, mas Teletumbe. Chegou aqui, tamo tomando um cafézinho. Tá. Tá bom. Eita, rapaz. Café tá bom demais. Café tá bom, não tá? Eita, café bom, não é de uma? Ó, Xaninha, tá fazendo o quê? Arrumando bagunça do que de casa, rapaz. Porque eu nunca vi uma casa que tem mais bagunça do que essa minha. Cadê o Zé? Zé, tá aí pra fora. Eu vou até olhar o que ele tá fazendo. Eu mostro. É, faz aí, faz aí. Oxi, Xaninha, oxi. Agora dá nota. Fiquei marido. Nós estamos no cafezinho, né? Café, café, mas... Vai passar o de todo dia tomando café, hein? Não, a gente conversa, mas a gente conversa muito. Depois que é muito gelo, depois... Não calou desse, não calou desse. Nunca vi, tu acha mesmo? Eu mesmo não vejo que o café não calou desse. Uma sombra dessa. Deixa eles aí com o café deles, mas que eles vão se embora com um gelado, que é melhor. Ah, ei, a farra tá mais velha aqui no café. É, é bom demais. A garrafa do dia, a garrafa tá secando já, misericórdia. Não bate as farras juntas, né? Essa garrafa vai passar o dia aqui. Olha, sabe o que eu vou fazer? Vamos beber o resto daqui a pouco. É, é. Ai, não vou nem saber não. Bode nada. Rapaz, olha. Pelo menos tá em casa sem fazer raiva, né? É, tanto em casa, pelo menos tá bom. Não sai. Pois é. Pois é. Pois é. Pois é.